Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui nesse momento, os preparativos para amanhã a partir das 9 horas. Convidar todos vocês moradores aí da comunidade da linha G4 para ir lá na associação do DEL, na propriedade, no próprio sítio dele aí no Barracão da Comunidade, que vai ser a entrega desse grande trator agrícola para fortalecer a agricultura familiar. Então vocês aí da comunidade da G4, nossos amigos aí da comunidade da G8, estão convidados para a grande entrega desse trator amanhã com a presença de secretários, vereadores e prefeitos e a comunidade. E após encerrar aí com um grande almoço para todos aí. Tamo junto, pessoal!